E aí pessoal, essa daqui vai ser a nossa segunda aula do curso de Git e contribuição para o projeto Open Source. Espero que depois da primeira aula você já tenha instalado o Git na sua máquina. Então, uma coisa também a ver depois que você instalar o Git e fazer sua conta no GitHub, é você configurar uma chave SSH no seu perfil do GitHub. Então, esse link aqui explica como você fazer isso. Por que dessa chave SSH? Quando você vai trabalhar com um repositório remoto do Git, no caso a gente vai usar o GitHub para guardar no repositório, a gente vai ter uma cópia local. Para você mandar as informações, as mudanças que você fizer no seu repositório para o servidor, tem duas formas de você fazer isso. Uma é por HTTPS, você vai se autentificar, digitar seu usuário e senha do GitHub e vai mandar lá as suas mudanças. E a outra é por chave SSH, que é a que eu prefiro porque eu não tenho que ficar digitando meu usuário e senha toda hora. Para você criar uma chave SSH, se você não tiver uma no seu computador, se você já usou o Git na sua máquina com chave SSH, você já deve ter uma chave configurada no GitHub. Mas só você seguir esse artigo aqui, ele explica o comando certinho para você gerar a chave SSH. Ele vai perguntar uma senha, uma passphrase, você não precisa, porque senão você vai criar uma senha para a sua própria chave, sendo que a ideia é você não usar senhas, pelo menos eu prefiro sem. E aí você vai adicionar a sua chave na sua conta do GitHub. E aqui nesse link ele explica, ele até fala para você estar um programa chamado XClip, não precisa disso, é só você abrir esse arquivo aqui, que vai ter sua chave pública, copiar o conteúdo dele, ir nas suas configurações do GitHub e adicionar a nova chave SSH. E aí pronto, tem até um comando que você consegue testar também, chave SSH. Usando esse comando SSH-T-Git-hub.com, você consegue testar se sua conexão com o GitHub está sendo feita por SSH. Então, façam isso antes de a gente começar os passos, que vai ser muito importante, vai facilitar a sua vida. Então, com o Git instalado, o primeiro comando que é interessante você saber é o Git Help. Git Help, você pode colocar outro comando do Git ali nesse comando, que ele vai mostrar a documentação dele. E outra coisa, essa documentação está disponível no site oficial do Git, que é esse daqui. Documentação também está disponível em português, está bem completa. Tem explicação de todos os comandos aqui, vídeos de introdução e bastante coisa. Só para mostrar aqui o Git Help. Deixa eu aumentar, trocar o perfil aqui do terminal para ficar um pouco maior. Acho que agora ficou melhor. Aqui ele vai dar todos os vários comandos do Git. E você pode dar um Git Help, por exemplo, Git Help Init. Vai ser o próximo comando que a gente vai usar. Ele vai abrir o manual do comando, toda a sintaxe dele. Então, é bem útil vocês lembrarem do Git Help, às vezes. Ou acessar o site da documentação oficial. Agora a gente vai começar criando o nosso primeiro repositório no Git. Você pode usar o comando git init e criar um repositório no diretório atual. Ou usar git init, o nome do repositório, para ele criar uma pasta que vai servir de repositório. Eu vou criar aqui, eu já estou em uma pasta que eu criei aqui na minha home, que é Star Wars Repo. A gente vai criar um repositório um pouco temático, a Style Star Wars, que eu sou bem fã. Então, eu vou usar aqui git init. E ele fala que foi iniciado um repositório do Git nesse caminho, na minha home, na pasta Star Wars Repo. E ele vai criar essa pasta .git. Se você der um ls-al, você consegue ver que tem uma pasta oculta ali, git. Essa pasta você nunca vai precisar entrar. Mas é onde o git armazena todas as configurações do seu repositório, os commits, vão estar todos guardados lá. Vamos criar agora, criamos um repositório, ele está vazio. Vamos criar um arquivo para adicionar ele ao git e comitar ele. Vou usar o gedit aqui, que é um editor bem simples. Se você for usar o gedit também, não se esqueça de desativar a opção de backup automático dele. Se não, ele vai criar uns arquivos com a extensão .tl no final, por exemplo, personagens .tl, que é o arquivo temporário de backup dele. E esses arquivos são arquivos comuns que vão aparecer no seu repositório do git também. Então, não esqueça de desativar essa opção aqui nas preferências do gedit. Eu criei um arquivo aqui de personagens de Star Wars, que eu vou estar colocando alguns. Então, por exemplo, Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi. Salvei esse arquivo. Esse arquivo está criado aqui no meu repositório, mas eu ainda não adicionei ele ao git, ao controle de versão. Eu vou lá, vou adicionar esse arquivo, que é usando o comando git add personagens. Agora eu vou comitar esse arquivo, que eu acabei de adicionar ele ao projeto, ao repositório git, mas eu ainda não comitei ele. Que é, o comit vai ser gerar uma mudança do meu repositório. Uma coisa que vai acontecer quando você tentar fazer um comit, que é, vai perguntar quem é você, porque você precisa ter essas configurações setadas no seu git, seu e-mail e seu nome. Então, você configura, recomendo vocês usarem o mesmo e-mail e username que vocês tiverem no GitHub. Aqui eu vou configurar o meu. O git config, outra coisa interessante dele é esse traço-global. Se você não colocar global, ele vai criar essas configurações somente para o repositório atual. Então, por exemplo, username, meu user e-mail, eu quero deixar para todos os repositórios do meu git que eu tiver no meu computador. Pronto, configurado o meu username e meu e-mail, a gente pode tentar fazer o comit de novo. O que aconteceu aqui no meu é que na hora de ter o comando git commit, ele abriu o VI, para mim, editar a mensagem de comit. Se você nunca configurou o git, ele pode estar com um programa diferente. Talvez o nano, que é um dos padrões que vem nos Linux. Mas eu configurei para usar o VI. Já já eu mostro o comando para vocês configurarem. Você pode configurar o gedit, atom, sublime test, qualquer outro programa. Mas eu recomendo vocês usarem um programa de terminal, porque ele vai abrir mais rápido para você já digitar o seu comit. O comit, você tem que escrever uma mensagem significativa ali, o que está acontecendo, quais foram as mudanças que você fez. Até aqui está aparecendo ali comentado embaixo, mudanças a serem submetidas. Um novo arquivo, personagens. Então, eu vou colocar na mensagem desse comit que eu criei, foi criado o arquivo de personagens. Vou salvar esse arquivo. Ele abriu um editor de texto como se estivesse editando um arquivo, mas na verdade é só a mensagem de comit. Você fecha esse editor, salvando o arquivo, que o git já vai entender que você gerou esse comit. E aí vai aparecer, foi feito um novo comit, que foi um arquivo alterado, três inserções, isso quer dizer que a gente criou três linhas nesse arquivo. E ele foi adicionado ao nosso projeto git. Outros comandos para você ver no repositório. Git status e git log. Agora que a gente já fez um comit, eu posso dar aqui, git status, ele vai falar que não tem nada, suprometer o diretório de trabalho está vazio. Isso quer dizer o que? Que meu repositório git está no estado normal, não tem nada que eu fiz desenvolvido que precisa ser comitado. Tudo que eu tinha já foi comitado. O git log é o comando para você ver os comits que foram feitos. Aqui vai aparecer o código do comit, o autor do comit, aqui no meu caso, meu username e meu e-mail, a data que o comit foi feito e a mensagem do comit. Então é um comando bem útil, quando tiver mais comits ele vai listar todos eles. Agora a gente vai criar um repositório remoto no GitHub, porque a gente tem um repositório só local. E vamos sincronizar ele com esse repositório remoto. Adicionando também um arquivo readme nesse repositório. Então você vai acessar seu GitHub. E vai vir aqui em criar novo repositório. Colocar o nome do meu repositório aqui. Uma descrição. Aqui você pode configurar se o repositório vai ser público ou privado. Se você colocar privado, ele vai pedir uma assinatura do seu GitHub. Então eu vou deixar como público. Ele vai perguntar se você já quer iniciar o repositório com readme. Se você já quer adicionar um arquivo de licença, um arquivo gitignore, a gente vai ver isso mais pra frente. O arquivo que é o arquivo gitignore, mais pro final do curso. E licença também a gente não precisa se preocupar agora. Deixa essas opções assim pra gente criar um repositório 100% vazio. Agora o repositório já foi criado. Ele vai aparecer essa tela de configuração aqui falando como você faz pra começar a adicionar as coisas no repositório. Vai falar os comandos que a gente já usou, por exemplo, gitignit, add, commit. O que a gente precisa fazer agora é só isso daqui. Porque a gente já fez esses comandos aqui. A gente quer colocar um repositório que já existe no GitHub. Ele vai dar esse comando aqui pra gente. Git remote add origin. E aqui todo o endereço do nosso repositório no GitHub. Então é só copiar essa linha aqui. O git remote é um comando pra você ver os remotes de um repositório. Aqui eu tô adicionando um que vai chamar origin. Origin é o nome padrão que a gente sempre dá pro principal remote. Assim a gente pode usar git push, que vai ser o próximo comando que a gente vai usar, sem ter que especificar em qual repositório que a gente tá mandando isso. No caso é o servidor padrão, vai ser o GitHub. Eu vou adicionar o comando aqui. Git remote. A gente consegue ver o git remote traço V. Ele vai listar o remote que a gente tem. Vai aparecer ele duas vezes, porque é o mesmo remote que a gente pode fazer fetch e push. Já vai ver também o que é isso. Mas basicamente o fetch permite baixar as coisas do repositório e o push permite enviar as coisas pro repositório. Agora a gente já tá configurado o repositório remoto. A gente precisa mandar o commit que a gente fez pra esse repositório. Normalmente você vai usar o comando git push. E é uma das coisas que ele vai falar na hora que você tentar usar o git push primeira vez que você não setou qual é a branch que você tá linkando no seu repositório. A branch é uma linha de desenvolvimento que a gente tem no repositório git. Por padrão, o repositório sempre tem a branch master, que é a primeira que vem. E aqui ele já dá o comando pra você de como configurar essa branch master no repositório de origem. Você pode fazer esse comando mais simples com o traço u origin master. Então ele vai fazer o push no remote origin na branch master. Você só vai precisar fazer esse comando uma vez só. Das próximas vezes você pode usar direto git push que ele já vai funcionar. E pra outras branch que você venha criar, mais pra frente a gente vai ver isso, você vai precisar usar aquele comando pra criar a branch no repositório remoto também. Perceba que além disso, o git push deu essa mensagem aqui. A primeira vez que você não tiver configurado o seu git, ele vai te mandar essa mensagem que diz que desde a versão 2.0 do git, o jeito de fazer push dos repositórios mudou. Antes, quando você fazia push, ele enviava várias branches do seu repositório pro git, pro repositório remoto, pro github. E ele fala que agora o comportamento padrão não é esse. É você enviar só a branch que você tá. Então vamos seguir esse padrão novo. Eu sempre seguia isso já. Você pode escolher qual das duas opções você quer. Vou usar o padrão novo. Que é só você copiar esse comando aqui. Você vê que ele é um git config global. Push default simple. Então agora a gente pode dar o git push. Ele não vai mais aparecer essa mensagem. Agora é só avisando que tá tudo atualizado. Não tem nada pra ser feito o push. A gente configurou o repositório remoto, fez o push. E vamos agora criar um arquivo readme e fazer o upload das alterações que a gente fizer. Vou usar o gedit pra criar o readme. O readme.md é uma extensão de arquivo chamada markdown. O gitlab e o github usam esse arquivo readme pra mostrar coisas na página inicial do repositório, por exemplo. E aí você pode estar pesquisando como que usa a sintaxe markdown pra fazer um... Estilizar o seu documento, vamos dizer assim. Por exemplo, vou colocar aqui o hash. Ele vai me dar um título como se fosse o h1 do html. Coloquei uma mensagem aqui. Vou aproveitar também pra colocar uma imagem. Pensando que colocar uma nave de Star Wars. Primeiro eu vou procurar aqui uma imagem aqui. Pode ser essa daqui. Vou colocar aqui um png. Vou salvar essa imagem. Essa imagem aqui. Meia vez. E aí pra você adicionar a imagem. Aqui eu tô com a imagem no meu repositório. Você usa ponto de exclamação. Coloca o link da sua imagem. E aí, entre parênteses, você pode colocar uma mensagem que vai aparecer ali na imagem no hover. Não lembro bem se vai funcionar assim, mas vamos salvar aqui. Lembra do comando git status? A gente vai ver um uso agora de um pouco... Vamos usar ele mais agora. Git status. Agora ele tá me mostrando que minha branch tá atualizada com a Origin Master e tem uns arquivos que não estão monitorados. Isso é um arquivos novos que eu criei e não estão no git. É o readme e essa imagem png. E aí ele já fala. Use git add, arquivo, pra incluir os arquivos que vão ser submetidos. Vamos usar git add. Eu posso digitar o nome dos arquivos, ou então usar um atalho que é ponto. O git add vai adicionar tudo que tiver no diretório atual no meu comit que eu vou fazer. Agora eu dei o git add. Se eu der o git status de novo, perceba que a cor dos arquivos mudou. Tava vermelho e agora ele tá verde. O verde ele já tá indicando que essas alterações vão ser incluídas no próximo comit. E ele diz que são dois novos arquivos. Vou fazer o comit. Agora de um outro jeito também. Um atalho que você pode fazer comit é o git comit traço m. E você escrever sua mensagem de comit aqui entre aspas. E aí ele vai dar que você fez o comit. Se a gente usar de novo aquele comando lá, o git log, vocês vão ver agora que tem dois comits. Ele vai mostrar do mais recente pro mais antigo. Então ali tem o novo comit que eu fiz. Adicionei o arquivo readme. E agora eu vou usar o git push pra sincronizar com o meu repositório remoto. Pronto, ele já sincronizou. Mandou minhas alterações lá. Vamos ver como ficou no repositório. Posso atualizar a página aqui. E ele já vai mudar agora pro repositório. Agora aparece os arquivos que eu tinha comitado. Inclusive aqui deu um erro na minha imagem e não conseguiu pegar. Bom, depois eu descubro como corrigir essa imagem aqui pra gente não perder tempo aqui no curso. Ele vai mostrar aqui qual foi o último comit que foi feito. Quando ele foi feito. Mostra os arquivos e qual o comit relacionado a eles. Por exemplo, o readme e a imagem vai estar como adicionado o readme. E o arquivo de personagens vai estar com aquela mensagem do outro comit que a gente fez. Aqui a quantidade de comits. As samificações que tem. A gente tem uma que é a master. Pode ver aqui também. Os contribuidores do projeto. No caso só um. Eu mesmo. E é isso. A gente já criou um primeiro repositório com dois comits. Aqui no github. Agora explicando melhor o que a gente. Umas variações do comando push. O push. O que ele faz é enviar os comits. As alterações que foram feitas. De uma branch. Para o repositório remoto. A primeira vez você tem que configurar essa branch no repositório remoto. Caso ela não exista. E o envio ele vai ser rejeitado se o repositório local não tiver sincronizado. Isso é. Tem comits lá no repositório remoto. Que foram feitos. Talvez por você em outra máquina. Ou por outra pessoa. Que você ainda não baixou esses comits. Então ele não vai deixar você. Mandar os seus comits lá. Porque você não está sincronizado. Meio que divergiu os dois repositórios. O seu local e o que está remoto. O git add. O comando que a gente usou para adicionar os arquivos. Ao comit que a gente fez. Ele recebe uma lista de arquivos como parâmetro. E você pode usar o git add. Para adicionar o diretório atual. E todos os arquivos que ainda não tiverem sido adicionados. O git commit. Como a gente viu também. Ele pode ser ditado só git commit. Ou git commit traço m. E passar uma mensagem entre aspas. Ele vai registrar um commit. Com todos os arquivos que você usou. Git add. Todos eles. Todos que você adicionou. Se o parâmetro de mensagem não for passado. Ele vai para o editor de texto. Para você escrever a mensagem. E você pode trocar o editor. Usando esse comando. Eu lembro que eu falei que era possível. Você usa git config. Global core editor. E você pode colocar ali. No caso eu coloquei o Vim. Vim. Você pode usar o Gedit. Ou outro editor de texto. Aqui a gente viu basicamente o workflow do git. Que é a maior parte do trabalho que você faz com o git. Que são essas tarefas. Você edita arquivos. Commit os arquivos. E sincroniza com o repositório remoto. Então exercite esses comandos. Esses comandos são o que você vai mais usar. Sempre que você estiver mexendo com o git. É o commit. É o add. E é o push. Agora uma revisão dos comandos que a gente viu. Git status. A gente vê o status do repositório git. Vê os arquivos que não estão adicionados ao commit. O git log vai mostrar os últimos comandos feitos. Git add adiciona arquivos ao commit. Git commit vai criar o commit. E o git push vai mandar todos os comandos que ainda não tiverem sido enviados. Para o repositório de origem. No caso o github. Vamos agora ver um pouco mais dos status dos arquivos. Agora a gente vai editar um arquivo que a gente já criou. Que vai ser de personagens. E vamos criar um novo arquivo. E vamos ver o status dele no repositório. Vou criar agora um arquivo de planetas. O Star Wars. Vou colocar aqui em alguns. Run. Coruscant. Ender. O que é que três planetas? Star Wars. Vou salvar. Vou editar aquele meu arquivo de personagens. Vou apagar o Darth Vader aqui. Vou adicionar um outro personagem aqui. Master Yoda. Feitas essas duas notificações. Agora a gente vai usar o git status. O git status agora está mostrando duas coisas diferentes para a gente. Uma é o arquivo personagens que foi modificado. Ele já existia no repositório e ele foi modificado. E um arquivo que não existia no repositório que ele é novo. Que é o arquivo de planetas. E ele fala aí. Você pode usar o git add para adicionar esse arquivo. Que mesmo que está modificado. Que é o personagem. Ou usar o git checkout menos menos. Para desfazer as alterações que estão feitas nesse arquivo. E ele vai voltar o que ele era antes. Desde o seu último commit. Eu vou usar o git add ponto. Vou dar um git status de novo. Ele vai mostrar agora em verde os dois arquivos. Sendo que um deles é modificado. E o outro é novo. Vou fazer um commit. Nesse commit eu vou explicar o que eu fiz. Que foi editado o arquivo de personagens. E criado o de planetas. Pronto. Criei mais um commit. Vou fazer o push dele. Fiz o push. O git status vai me mostrar que eu estou... Sincronizado. A gente pode ver aqui no... No repositório no github. Que a gente tem agora o novo arquivo aqui de planetas. Que foi adicionado. Pode clicar e ver o conteúdo do arquivo também. Então, a gente... Agora a gente vendo... O que a gente passou até agora. A gente viu muito comando, mas eu não expliquei muito o que aconteceu no git. Os arquivos eles passaram por quatro estados. Quando a gente criou o arquivo, ele era um arquivo untracked. Arquivo não monitorado. Quando a gente adiciona, ele comita, ele já está no repositório. Foi o que a gente fez com o arquivo de personagens. A gente editou ele. Ele vira um arquivo modificado. É um outro estado. E quando a gente dá o git add, ele vira um arquivo staged. Um arquivo preparado. O git, ele tem o staging area. Que seria uma área onde os arquivos que estão prontos para serem comitados ficam até que seja feito o commit. O outro estado do arquivo é o committed. Que é o arquivo consolidado. Isso é, comitou, ele está registrado, está com o estado registrado ali no repositório. Aqui uma imagem para exemplificar isso também. Então, aqui uma linha verde indicando que você adicionou uma nova linha no arquivo. Você dá um git add, ele vai para a staging area. Essa é a sua mudança. Só aquela linha verde, que foi só a mudança que foi feita. Dá um git commit. Ele vai registrar no seu repositório. Colocar um novo commit lá. Que registra essa alteração dessa linha nova que você escreveu no arquivo. O git, ele sempre faz isso. Ele guarda modificações que foram feitas nos arquivos. Os commits representam isso. Vamos ver agora outro comando bem interessante de ser usado no git. É o git diff. Se você já usou o diff no Linux, você já sabe o que o git diff vai fazer. Ele vai mostrar a diferença entre duas coisas. No caso do git, você pode ver entre commits e brands. Vamos ver aqui uma diferença do nosso repositório, como ele estava entre o último commit e o estado atual. Vamos usar esse comando git diff red. Se eu usar só o git diff, ele não vai acontecer nada. Não vai mostrar nenhuma mudança. Porque o meu repositório está sincronizado. Não tem nenhuma modificação. Se eu usar git diff red. O que é esse red till 1? Red é onde, vamos dizer, é um ponto, como se fosse um ponteiro, um apontador ali que aponta para o último commit do nosso, da nossa brand. No caso, o último commit é o último commit que a gente fez, que a gente pode ver no git log. É aquele que a gente adicionou, adicionou o arquivo de planetas e editou de personagens. Se eu dou um git diff para comparar com um red, ele não vai mostrar nada também. É a mesma coisa que o git, somente o git diff, porque eu estou sincronizado. Agora, se eu uso till 1, eu vou estar comparando o que eu tenho na minha pasta do repositório com um commit anterior ao ponteiro red na minha lista de commits. Ou seja, eu vou comparar com esse commit aqui, que é aquele commit que eu adicionei ao arquivo readme. Basicamente, o que ele vai me mostrar é o que foi feito no último commit. Já aqui é um diff, do que mudou dali para o repositório, o estado atual, que é o último commit, mostra o que foi feito no último commit. Aqui a gente pode ver, em vermelho, eu apaguei o Darth Vader do arquivo de personagens e adicionei o mestre Yoda. E aqui o arquivo planetas foi criado. Aqui mostra que isso quer dizer que não existiu o arquivo e foi adicionado três linhas nele. Bem interessante de ver o diff das coisas. Melhor ainda para ver o diff é no github. Você pode vir aqui nos commits, clicar no commit. E aí você vai ver a mesma alteração que a gente viu lá, só que uma interface bem mais interessante. A linha em vermelho aqui é uma linha removida, verde é uma linha adicionada e aqui um novo arquivo também. Vai estar mostrando quem fez o commit, quanto tempo foi. O legal do github é, lembrando que o github, além de servir como repositórios, ele é bastante visto como uma rede social para código. Então você pode comentar sobre esse commit, pode colocar uma observação, inclusive, numa linha do diff que foi feito. Isso pode ser bem legal para você, quando estiver trabalhando em um projeto, para você colocar revisões, por exemplo. Essa linha aqui você não deveria ter removido, essa linha você deveria ter feito de outra forma, por exemplo. Comentar linha a linha do código. E agora para a gente fechar essa aula, que foi bem básica aí para mostrar o funcionamento básico do github, a gente vai fazer esse exercício. Peço que vocês façam aí o exercício. E eu vou fazer agora aqui, mas se vocês puderem pausar o vídeo e fazer o exercício, fica mais interessante de ver o resultado depois. Você tem que remover uma linha de um arquivo, adicionar uma nova linha no mesmo arquivo, adicionar um novo arquivo com pelo menos uma linha, e fazer o commit e o push das alterações. Eu vou editar meu arquivo de personagens. Vou adicionar mais um personagem. Layer Organa. Vou criar um... Não, já criei o arquivo de planetas. Vou adicionar mais um planeta nele. Tatooine. Lembrando aqui, ver o git status. Dois arquivos modificados. Git add ponto. Git status de novo. Dois arquivos adicionados ao commit. Lembrando que não tem problema nenhum a gente... Se a gente quiser fazer os commits separados dos arquivos, por exemplo, eu podia separar essas duas mudanças em dois commits. Um commit eu falo que eu mudei só os personagens, e o outro eu falo que eu mudei os planetas, adicionei um novo planeta. Por exemplo, isso é possível de fazer sem nenhum problema. No SVN, esse controle que a gente faz de o que a gente quer comitar e tal, ele é um pouco mais chato. Agora, eu já dei git add. Agora, é git commit. Eu adicionei um novo personagem e um novo planeta. Criei um commit aqui, posso ver o commit no git log. Conforme vai ficando cheio de commits aqui, eu vou criando um scroll nos meus commits. E aqui o git status vai mostrar também uma coisa diferente que é... Se o ramo está à frente de origin master por uma submissão. Isso é, eu tenho um commit que não está enviado para o meu repositório lá no git ram. Então, eu vou dar o git push para sincronizar. E agora eu posso ver esse commit feito aqui no github. Mesma coisa que a gente fez, a gente vê o diff aqui. Bom, para essa aula, a primeira aula nossa já trabalhando com o git, é isso. Na próxima aula a gente vai ver mais coisas, como desfazer algumas coisas. Exercice esses comandos, que são os comandos mais importantes do git. São os que você mais vai usar. Você tem que saber de cabeça. Se você ficou com alguma dúvida, quanto aos comandos, lembre-se de dar uma olhada na documentação também. Basicamente a gente fez aqui quatro commits. Isso são o registro de quatro alterações que a gente fez no nosso repositório. Agora fazendo um pouco uma comparação, como seria isso num software que a gente está desenvolvendo, num projeto, seja em qualquer linguagem. Essas alterações seriam alterações em linhas de código. Seriam funções que você ia adicionar, ifs que você ia modificar, arquivos de código fonte. E aí você vai vendo, através desses commits, o seu projeto tomando forma, quem foi que fez cada parte do código, quem foi que modificou. A gente vai ter esse acompanhamento aqui, toda essa interface do GitHub e também pelo terminal com o git. Então é isso por essa aula e até a próxima.